Mano, isso me cheira gringa, tá ligado? Toda vez que eu viajava pra Linga, eu falava protetor, né? É o cheiro de gringa, né? Deixa eu chamar a enfermeira lá pra me ajudar a pessoa com a pessoa. Enfermeira, você tá sendo convocada. Pra quê? Brota. Tog, ele tá precisando de uma ajudinha. Tá bom. Com o quê? Ele tá precisando de uma ajudinha. Já volto, meninos. Com o quê? Falou que tá difícil passar protetor sozinho. Ah, é? Treina muito ombro, muito braço, não dá. Ah, mas é esfrezinho. Falcão, é foco. Achei que ele é de creme. Esfrezinho, ó. Achei que ele ia alisar a lasanha. Cuidado, dona Menda. Tem uns peninho aqui, né? Tem. Você tem uns pelos loiros, né? Já te falei. É zoado. Você depilou pra mim hoje? Depilo. É zoado, afilma. Eu não tenho pelo. Não tem problema, claro. Graças a Deus, eu não tenho pelo. Vê se eu tenho. Se eu tiver, aí eu depilo. Aí você depilo o meu, depilo o seu. A capa do místico. Oi? O que foi? O que foi? Ele tem os filhos dele também é loiro. Sabe o que o legal de você conviver com uma mulher é que você cria confiança dela? Eu não tenho maldade com vocês. Se fosse outro, os caras já estavam igual o Gavinhão. Mas eu acho que você já tá no nível que o filhado menino tem maldade com você, né? Eu sei que tá triste com ela. Tá errado, tá, Chico? Não sei de nada, não. É. Chega um nível que as pessoas começam a... Passou aqui no vestuário na pavopana? Passou aqui. Ele tá no nível em que as pessoas vêm da maldade, né? Nem ele. Corvo pra caralho. Bora? Bora. Vou fazer meu bonezinho. Vou fazer um bonezinho meu, pô. Cargazinha de manhã. Passar um protetorzinho solar. Nossa enfermeira clássica. Assim gostoso, ó. Obrigada, venceu, mano. Tá curtindo, hein, o condomínio fechando? Nossa, demais, demais. É diferente a proposta, né? Eu gosto de saudade das minhas também. É diferente a proposta, né? Totalmente diferente. Será que eu me acostumaria a morar aqui? Eu acho que pela tranquilidade... É porque, por enquanto, você tá achando tranquilo. Eu acho que você é muito agitado, futuramente. Eu acho que você vai... A gente vai voltar pra São Paulo. Mas o mês volta, tem a casa volta. É, então. Não, você dá pra ir e voltar tranquilo. É, o problema é o house, velho, fazendo... Cardiozinho. Mas tá gostoso. Tá sem sombra, está no bar. Tá gostoso pra caramba. Caraca, cardiozinho rolando. Tranquilão, mano. Outra... É tipo assim, mano. Fiz a missão da mansão maromba. Chegou os espelhos lá, mano. Nossa, tô ansioso pra ver. Vai grafite lá no meio. E vou ser bem sincero, mano. A academia, igual eu falei anteriormente, eu dei uma tranquilizada. Treino, mano. Eu amo treinar. Aí a pessoa fala, pô, você tá sem foco. Tô sem foco, pode ser no treino. Mas falar pra mim que eu não tenho foco no meu empreendimento, nos meus negócios... É fora de sério, né? É cinco vídeos por dia no meu canal. Controlo os vídeos da mansão, que é mais quatro. Tô controlando a mansão hype que tá sendo criada. Tô correndo atrás da mansão gamer. Administrando o psicológico de todos os moradores da mansão. Que não é fácil. É um atrito com o outro. Nesse exato momento eu tô indo ver a nossa outra casa que tem aqui também. Que a gente tá em toda a negociação. E vamos pra cima. Mas é que o pessoal acha que, tipo... Aqui, lógico, que a casa é muito luxuosa. É tudo que todo mundo queria ter. Piscina e tudo. Só que quando você chega aqui e vê a proporção e você ter que criar, você ter que empreender no nosso segmento... É tudo muito difícil, cara. Então, é dar um bug na mente. Vocês, às vezes, que ficam aí pedindo por todos... Ah, não, eu tenho oportunidade, eu tenho milhares de ideias na cabeça. Todo mundo tem milhares de ideias na cabeça, mas tudo tem que ser detalhado. Ah, o que monetiza, o que não monetiza, quanto tempo de vídeo, o que pode acontecer se as meninas fizerem isso, se as meninas fizerem aquilo. Então, é um monte de coisa pensada por trás. Mas não é só que eu tive a ideia e vou fazer uma asneira dessa. Então, toma aí. O Carlos, olha lá. Porque antes era aico. Olha que legal. Tem um... A âncora aí, velho. Onde será que tá? Acho que tá aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Essa aqui é a nova lança. Tá em reforma, ela. Academia pode botar aqui, ó. Na garagem. Nossa, eu ia falar que essa é bonita. Eu nem sabia que era essa. Eu ia falar, nossa, você é bonita, hein? Sensacional. Isso aqui é um sonho pra qualquer pessoa. É reforma. Essa é bonita também. É que o cara fez só pra jogar baralho. Eu gosto de jogar cacheta também. Você nunca jogou cacheta valendo 30 contos, 50 contos, 100 reais. Não. Eu jogo cacheta, eu gosto. Então, cartas, futebol, resenha... Pega lá a bola, vamos jogar vôlei. Vamos. Eu jogava vôlei também. Nossa, acho que eu já fiz de tudo, sabe? Eu nunca te contei, mas eu tenho medo não de envelhecer. Eu tenho medo de não fazer de tudo um pouco. É, tem medo de ficar velho, pai. Chegando o rolê, o tiozão chegou. Tá murcha? Tá murcha um pouco. Tadinho, tá escorregando. A lasanha tá oleosa. Pulou nas minhas costas. Olha só isso. Cansei. A lasanha tá oleosa, gente. Tá escorregando. Tá pesada, porque quanto que você pesa? Já é a segunda vez que você me chamou de pesada. Não, não é oleosa. É protetor solar, pô. Ó. Você viu meu vidô, meu? Tá linda. Por que você acha que eu não consigo manter o shape? Você? É. Não, tipo, a galera... Eu me cobro também. Vocês me cobram. O mundo inteiro me cobram. Mas você acha que você não tá no shape? Eu acho que... Não, mano. A galera quer ver o fibrado com o shape. Eu também me quero. Meu, eu acho que o shape é muito da cabeça de cada um. Não. Não. Pra mim, você tá ótimo. Sim, mas os caras querem comparar eu com... Os caras querem. E você quer o quê? Tem que parar sem importar o shape que os outros querem. Que nem o negócio de 50 dias lá do projeto. Cada um tem o seu shape, meu. Cada um tem que se aceitar de que quer. Então. Mas a questão é... Pô, quero chegar na praia e bugar o sistema, mano. Você já buga, mano. Com a sua mente. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já chega e fala, mano... Tô gura. Chegou o Paitaon. Mas imagina o Paitaon. Shapeado. A morena do lado. A lamba do lado. A mídia tá ótima, mas essa ideia é aceitação. Fazendo live, Baiana? Live ainda não, mas já tá ajeitando aqui o negócio. Já tá ajeitando. A banhinha. Ajeitando. Ainda dá pra fazer live aqui de boa. Nosso chinês ali. Chinês. Atualiza aí o Instagram pra chinês. Chinês do hype. Chinês do hype, pai. Vai. Se eu te falar que o cara acabou de mandar... Eu até peguei uma conta minha aí. Só passar um vão por Chiu. Chega aí. Ó. Chinês do hype. É sério? É sério. Você precisa de um chinês na sua empresa. Chinês trabalha, não dorme, come rato, come morcego. E ainda coloca mulheres na sua cama. Ainda coloca. Ah, é esse vídeo aí, meu Deus. Meu Deus. Eu bloqueio, vai rolar. É isso aí, pai. Tá rolando aí um churrasquinho pra nós. Eita, patrocinado, velho. Tá chique a parada, hein, pai? A panela velha aí patrocinou a gente. Se você acompanha nós aí, né, pai? Já tive alguns eventos aí. Eu só acompanho você. Tamo junto aí, ó. Saiu o nosso vídeo. O que é carne aí de baixo é o quê? É picanha e picanha. Picanha, pai. Tá? Bem pra caralho. Franguinho também. Então só vamos. Como que é, Tia? O que é isso aí? É uma ekebana. É que a gente faz pensando na pessoa pra saúde, pra não acontecer nada. Mas a gente guarda ou come? Não. Faz na hora pra pôr na mesa. Ah, Tia. Pode fazer de um metro pra nós aí que tá... Esse é um enfeite, tá ligado? É um enfeite japonês. É uma arte... O que que ela é sua, pai? Minha mãe. Minha coroa. Trouxe ela aí pra te conhecer. Obviamente seu pai é japonês, né? Sim. E eu sou índia. É índia? É a pura. E aí, pai? Explica pra nós o que você veio fazer aí. Beleza? Togurão, prazer estar aqui, primeiramente. Vamos fazer uma noite japa aí pra você. Fazer uma entradinha, um ceviche, montar aquela barca top pra galera aí se deliciar com um japa sensacional. Legal pra caramba. E você trabalha aqui em Guarujá? Como que é? Isso, isso. A gente tem um delivery aqui na cidade, no Guarujá. Caramba, você parou o seu delivery de sábado pra atender a gente? É, irmão. Na verdade tem equipe, tá lá, né? Tá rodando. O delivery não para e eu vim aqui fazer esse japa aí pra você. Prestigiar aí. O que que você acreditou no trabalho? Por que que você mandou um direct? Por que que você saiu da sua casa? Por que que você disponibilizou a equipe? Por que que você trouxe um câmera? Tem tudo um custo. Por que que você tá com a gente aí? Claro. Irmão, primeiro que eu gosto do seu trabalho. Acho que você é um cara guerreiro, sensacional, né? Comissão de baixo. Um cara tipo como eu, como vários aí que devem ter mandado um direct pra você. Mas que trampa, né, meu? Dá um ralo. E hoje a gente tem o nosso trabalho, graças a Deus, reconhecido. Hoje, né, o delivery de Tokudasan bomba aí na cidade. A gente tem uma clientela super bacana. E tem essa pegada de eventos também, fazendo eventos, aniversário, casamento. E o legal é que aqui no condomínio onde a gente tá, a galera faz isso com frequência, correto? Muito, muito. Eu faço sempre aqui. Semana passada eu fiz um aqui, um aniversário pra uma moça no almoço e tal. Quantas pessoas deu no almoço da pessoa? Doze pessoas. Qual o valor? Assim, só pra... Em média? Ah, depende muito porque o que a pessoa quer. Entendi, entendi. Mas aí vai dar um... Já pra varia bastante, né? Com desconto se a galera for lá no Tuburo. Claro, com certeza. A gente faz aí um bom negócio. Então é isso, rapaziada. E por que Tokudasan? Tokudasan... Tokudasan é meu sobrenome. San é senhor, em japonês. E eu dei uma homenagem ao meu pai, né? Então ficou senhor Tokuda. Tokuda é san. Essa é a nossa nova. É isso, galera. Noite de sushi na mansão. Vamos ver aí. Vamos começar. É isso aí. Valeu, Tuburo. Tamo junto. Tamo junto. Tudo isso. A mais. A mais. Os caras tá como. Os caras tá como. Produção aí. Lavazinha. A milhão sensacional. Moço, pode ir. Não para de fazer que eu come tudo, senhor. Tem mais de novo. A gente trabalha com eventos, né? A gente trabalha com eventos, com delivery. Então, quer fazer seu aniversário, uma festa, um jantar. A gente tem aqui à disposição pra vocês fazerem. E a galera encontra no iFood. Isso. iFood, Uber Eats, Whatsapp. É só chamar a gente. Paralho, apuro, hein? Bora o já. Bateu uma fome, irmão. Sushi, tô fugaçando. Passado. Vamos ver quantos minutos vai acabar isso aqui, Falaça. Só foto, só foto.